Depois eu no final mesmo, pode ser? Pode ser? Não, não é? Ele tem um conhecimento profundo de como foi a corrupção no Brasil, conhece com detalhes cada um delatou, quanto eles devolveram, quantas empresas devolveram, quanto nós pagamos para a Bolsa Americana por interferência no preço dos combustíveis, sabem o nome das pessoas indicadas para integrar, por exemplo, a Petrobras em troca de apoio político, ou seja, o Moro é uma pessoa que é adequada para falar em corrupção. E quando se fala em corrupção, por favor, deixa eu falar, por favor. Você nunca brigou em casa com o marido, o marido, de vez em quando um pouquinho, um breguinho, tá? Então, acontece, divergências, tivemos algumas, mas nossas convergências são muito maiores. Estamos num projeto aqui de Brasil. Como foi a reaproximação do presidente? Não, vamos lá. Fala um pouco de corrupção, por favor. Olha, sobre o debate, né, ficou claro que o ex-presidente Lula, infelizmente, não conseguiu responder perguntas importantes que são necessárias para esclarecimento da população brasileira. Uma delas lá, por que o PT, em 14, 16 anos, quantos anos? 14 anos lá de governo, nunca transferiu os líderes do PCC, Marcola, inclusive, para presídios federais de segurança máxima. Em 2006, nessa mesma cidade aqui, tiveram atentados terroristas perpetrados pelo PCC, que vitimaram 59 policiais. E o governo da época estadual, hoje vice do Lula, Alckmin, e o próprio governo do PT, Lula, nunca realizaram as transferências. O que adianta ter presídio federal, como ele mencionou, que foi construído mesmo no governo dele, se o presídio não é utilizado para isolar as lideranças da maior organização criminosa do país? O Lula não explicou isso, não respondeu. Quando ele foi indagado pelo Josias de Souza sobre o Petrolão, ele não respondeu e mentiu. Quem nomeou os diretores da Petrobras? Paulo Roberto Costa, Nestor Severó, Renato Duque, que estão no núcleo da corrupção da Petrobras, que era suborno, sim, vinculado a um projeto de poder do governo do PT, foi o Lula, não foi o Conselho de Administração. O Conselho de Administração aprovava ou rejeitava o nome. Mas a força do presidente da República, nomeando esses diretores, que inclusive confessaram os seus crimes, o Lula mentiu porque foi ele que a caneta que assinou e aprovou o nome dessas pessoas. Inclusive, segundo os relatos, ele insistiu no nome do Paulo Roberto Costa, que tinha resistência dentro da administração. E o senhor se ofereceu para auxiliar o presidente? Olha, eu já falei claramente desde o início do primeiro turno. No primeiro turno, nós tínhamos o nosso candidato da União Brasil, eu defendi o candidato da União Brasil, a Soraya Tronic. No segundo turno, eu me coloco claramente, eu sou contra o Lula e contra o projeto de poder do PT, que querem voltar, como diz o próprio Alckmin, querem voltar à cena do crime. Eu acho que isso é inaceitável. Eu preciso chegar na minha casa e poder olhar para o meu filho e dizer que o crime não compensa. E não consigo, nessas circunstâncias, aprovar qualquer volta do PT ao poder. Tenho, sim, minhas divergências com o presidente Bolsonaro, mas as convergências são muito maiores, em especial em relação ao fato de que o PT, se nós permitirmos que o PT volte ao poder, eu acho que o Brasil caminha para um desastre não só econômico, mas moral. O senhor faria parte? Não, o meu plano é representar a população paranaense no Senado, não tenho intenção de integrar o poder executivo, não fui convidado e nem me convidei para isso. Eu vou estar no Senado como um senador forte e independente.